Chegou mais uma atualização aqui em Sunset Awakening, hoje madrugando trazendo aí vídeo pra vocês do que que chegou na atualização. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nengue Sunset Awakening, assim, apresentando o que que chegou, porque não chegou tudo, inclusive, né, o que a GT falou que ia trazer pra gente. Então bora lá conferir a atualização, então teremos aí a partir de 10 da manhã a Rainha Persephone no banner, beleza? E aproveitando também esse gancho, já tem aí um vídeo falando pra vocês sobre como dar tiro na hora pra pegar com até 350 gemas. Pra quem for esperar o gatinho que vai vir na próxima segunda-feira, também já tem vídeo de invocações aí pra vocês balancearem aí também. E eu devo abrir uma live, tá, mais ou menos de 9 a 10 e meia da manhã. Então até dar 10 horas eu devo estar jogando alguns jogos grax aí, testando no PC, né, pra eu começar a postar vídeos aí de jogos grax que eu pretendo fazer. Deu 10 horas da manhã, eu devo estar aí já no Sunset Awakening para dar aqueles tiros. Pra quem quiser ver ao vivo, fica ligado, vai estar salvo também lá no Nenives, mas de qualquer forma vai sair aqui também no Nenplay as... Como fala? O vídeo de dando tiro até pegar. Eu não sei se vai sair hoje ou se vai sair amanhã ou depois de amanhã, porque tem o lance do Sukiyo que vai chegar no servidor chinês, talvez hoje. E também deve ter cheiro do Sukiyo também, não sei. Talvez saia hoje à noite mesmo, tá? Se o Sukiyo tiver muita alteração, talvez ele possa ser o vídeo da noite, mas eu acho que vai sair hoje à noite também. Isso na minha conta secundária, na conta principal, eu vou postar todos os dias 40 diárias lá no Nen Lives, tá? Se vocês quiserem ver, então normalmente são vídeos de 2 minutos, se eu não tiver que falar alguma coisa a mais, que dependendo do dia eu posso estender o vídeo pra dar algum assunto a mais, além das invocações. Então se você quiser ver o vídeo de gastando aí, talvez, não, espero que seja umas 500 gemas, vai sair hoje à noite e vai sair 40 diários lá no Nen Lives, fechou? Então é isso, e qualquer outras informações sobre o Persephone, já tem review no canal, vamos apresentar já no Jamial chinês, PVP chinês, por aí vai. Tem 500 vídeos da Persephone já. Caça ao Tesouro vai ser um evento que vai dar a skin da Persephone, tá? Então é uma skin bem cara pra se conseguir. Na medalha do lutador, eu falei ontem que seria o Shaq Divide, mas o Shaq Divide já veio no evento, semana passada que a galera comentou, e alguns falaram que poderia ser o Lune, né? Mas não é o Lune, o Lune do chicote, o Lune tem chicote, né? É o Lune mordomo lá, veio foi o Aioria de Leão. Essas skin poderiam ser do Aioria Divino, mas enfim. Temos aqui a Roda da Infortuna, que eu espero rodar nesta vez, porque... Acho que os dois últimos vídeos que veio eu falo que ia rodar, não rodei. Recarregue para ter uma skin, ó, um upskill da Persephone. Teremos aí o Gato da Fortuna, tá aqui dia 7. Então fica ligado pra dar tiro na Persephone, pra você não flopar o seu Gato da Fortuna, tá? Ô Neymar, você vai dar 40 diárias na sua conta secundária? Você vai gastar as suas gemas na sua conta secundária? Vou porque a conta secundária a gente não se importa mais pra fazer vídeo, entretenimento, a galera ver o flop ou não da conta, tá? E o que sobrar a gente vai correr atrás, mas tem muitos recursos na conta secundária também. Lá deve ter mais de mil gemas. Então, talvez, eu consiga aí o Gato da Fortuna. Na conta secundária eu também tenho umas mil gemas. Vou gastar umas 200 gemas até a próxima segunda-feira. Vai dar pra rodar o Gato da Fortuna também, beleza? Agora, se eu tivesse com menos de 600 gemas, aí eu ficaria ligado nisso daí, tá? É proteção divina. Temos aqui esse evento que... Eu vou ver, eles não tem nenhum banho com a Báfrica aqui, agora eu esqueci qual que é. Então, beleza. A primeira informação aqui que nós temos é a atualização de 200 diamantes para nós. E no mercado também tivemos a atualização para recursos dos eventos, né? Então, temos aqui do Caça-Tesouro, para você pegar a skin da Persephone e tal. Uma fortuna. Também temos aqui a Alma Estelar, que é para o evento da Roda da Infortuna, beleza? E o resto eu não vi nada assim que me chamou a atenção. Além disso aqui, ó. Que dá um volume de habilidade da Persephone. Dá até pra comprar, né? Já que eu tenho 300... Mas aqui é aleatório, né? Deixa eu ver aqui. Recompensa aleatória. Não, que é aleatório, você... Não. Isso aqui dá pra pegar por gema também. Então, não sei se vale a pena caixar. Só se você... Ou um cash ilimitado aí também. E lembrando também que caso você for comprar alguma coisa nessa loja, não esqueça de conferir a loja VIP dos criadores de conteúdo, né? Então, se você quiser ajudar o canal e verificar os pacotes que tem lá. Lá tem cinco pacotes que podem ser interessantes. Então, antes de você verificar aqui o pacote, confere os pacotes lá da loja VIP. Sempre fica no primeiro comentário, ó... No primeiro parágrafo dos vídeos, tá? O link pra você comprar numa loja externa no site que a GT criou para vendas de pacote. Fechou? Lá você também vai dar uma moral pro canal que a GT dá uma comissão aí pra nós. Então, aqui no layout da tela, a gente já vê aqui a benção do renascimento, tá? E dá pra você criar cosmos aqui. Eu gosto de criar mais cosmos lendário, tá? Um céu e terra, talvez. Eu posso até fazer um vídeo pegando um céu e terra duplo speed pra botar no meu taratão, né? Que eu tô usando o taratão agora direto. Parei de banir ele. Mas é isso. Qualquer cosmos aqui que tenha speed são as melhores opções, tá? Ou duplo roubo de vida. Mas não temos muitos cosmos de atacante aqui, não, né? Pra ser duplo roubo de vida, pra falar a verdade. E é isso. Então, vamos voltar aqui. Tem o Fuxia, né? Tem a galera que é o Team Fuxia em todos os personagens. Agora eu vou falar do que que não chegou. Ontem, como eu disse pra vocês, nas notas de atualização, falou que ia chegar novas skins, novos visuais aqui. Não chegou, eu vou mostrar no final do vídeo. Novidades do Getamon, que tá tendo PVP lá. E também as skins, tá? Pra quem não sabe, vou mostrar as skins. Também ficou de chegar aqui no lugar do Mino, se eu não me engano. Era pra estar o Gestalt. E não tá nenhum personagem novo aqui, né? Eles iriam tirar um personagem pra acrescentar outro aqui. Não acrescentaram, então... Não sei se vai chegar na próxima semana, talvez. Porque nessa semana, né? Não deve ter mais atualização, então... Vai ficar sem alteração dos dois mercados, né? Mercado de visuais e Mercado Arena de Jorra. Beleza, medalha do lutador. Vê a skin aí do Ayori. Então, vamos ver aqui a skin do Ayori aqui pra vocês. É uma skin que eu acho bonito, mas... Não é um personagem não, né? Então, é isso. Inclusive, vai ter um easter egg. Você que tá vendo esse carinha aqui, ó? O Poseidon ali? Já saiu uma imagem do Poseidon. E, cara, olha só. Já saiu o Poseidon aqui, que eu... Tá estiloso, mas não sei se vai ser esse Poseidon não, hein? Mas... Tá bem da hora aquele Poseidon. Deixa eu mostrar aqui o Poseidon. É o Poseidon Black. Vamos ver aqui a skin do Poseidon Black. Só que ali ele tá de chapéu, né? E tá com um pouquinho diferente. Eu não sei se... Eu tenho a imagem. Não sei se ela é verdadeira ou não, porque temos o easter egg dele de Capitão dos Mares, né? Então, não sei se vai dar certo. Aqui tá com chapéu. Mas isso aí a gente vai discutir quando apresentar após os eventos. Vamos falar então aqui dos eventos, galera. Então, temos isso daqui que... Cara, não tô fazendo nem questão de fazer. Ah, mas tem a parte das geminhas aqui, ó. Geminha temporária. Então, é a melhor que tem até agora. Então, vamos lá. Aura do Mundos Mortos. É o evento que você vai gastar vigor. Pra pegar, é... Como fala? Cosmos, tá? Então, você pode pegar aqui Fuxia. Muito bom. Ambá e Viva Negra, que não são muito bons. Então, se tá um dia aí ruim, você tá farmando um altar. Ou você ainda não tem os altares top, né? Então, você nem liberou o altar. Isso aqui vem em Cosmos S, SS. Muito bom aí pra quem tá começando o jogo. Aqui é o momento pra você farmar uns Fuxi na vida aí, beleza? Limitado a quantidade desses itens aqui que você tem que ter para jogar. E é isso, né? E você vai ganhando pontinhos aqui quando você joga e ganha baús extras. E gasta 30 de vigor. É você trocar o altar por aquilo ali. O calça de tesouro que eu vou rodar agora com vocês. Pra eu não esquecer também que eu já fui lá na troca limitada. E vamos ver se eu vou ter a skin da Persephone. Vamos ter um upskill da Persephone muito interessante. E um livro. Só esse aqui que eu não faço tanta questão. Olha, eu dou pra speed, hein? Mas eu não faço tanta questão também, não. A gente não liga de jogar depois do adversário, né? Então, vamos rodar as minhas 40 aqui. Me desenho de sorte. Eu só até hoje, eu só consegui um SS nesse jogo. E foi um upskill do Ayora Divino. Ou seja, foi quando lançou o evento. Eu acho. Então foi a primeira. Aí tem que ver se vai bloquear. Ah, não veio nenhum S. Triste. Você não pode bloquear, né? Ah, sério? Aqui veio pedra de ativação, velho. Isso é ridículo. Só temos umas armaduras aqui também. A pedra de ativação de novo, velho. Aí veio buquê também. Aqui só tem buquê também no 2, né? E a última. Foi um desastre. Não veio nada do que eu queria. Isso aqui eu também não queria. Eu sou mais para ativação que isso, porque eu já tenho todos CRs, né? Então, CR aqui. É, mas eu queria buquê também não, cara. Eu queria fragmento, cara. Não veio vontade. Tia, a pedra de ativação de cima, eu não quero isso também, não. Enfim. É isso aí, né? Vamos seguir a vida. Esse aqui é um evento que não foi anunciado, que eu até esqueci de falar das notas de atualização, que é a masmorra da Persephone. Então, esse aqui é um evento da hora. A gente consegue fragmentos e gemas avançadas e mais algumas coisas aqui, né? Eu, por exemplo, pego o cupom de visual aqui, e mais flores também é muito bem-vindo. E para quem está desesperado para CR, eu não recomendo, mas eu já troquei aqui para o CR também. Tem CR ali, né? Mas dá para você pegar pelo menos três fragmentos e três gemas aqui. Então, é um evento da hora, a masmorra do lançamento, né? Temos vários lançamentos. A semana não está ruim, porque a Persephone traz o treinamento, traz a masmorra dela, né? E é isso. Então, a semana está bem melhor que as duas outras. Então, vamos rodar aqui as duas rodas da fortuna. Para você jogar, você consegue jogar três vezes gratuita, né? Uma de graça, uma de 20 diamantes, uma de 50 diamantes. E a partir daí é somente por cash, né? Então, bora lá. Eles não estão vendendo mais isso aqui. Ah, não, Cosmo, vai. Cosmo, o que poderia ser pior que Cosmo? Isso, não sei. Amizade. Amizade. Eu já... Gente... Ah, não. Caramba, os três piores itens. Hoje está demais, né? Hoje está demais. A minha sorte está uma beleza. Aqui está o evento de P2In, para você pegar o volume de habilidade da Persephone, né? Então, é dois livros azuis. Então, pode ser interessante. Sei lá se é, também. Aqui é o treinamento. Treinamento está padrão, mas até deixar a skill 3, né? Eu fiz algumas sugestões de build também, no vídeo do Persephone versus o Sukiô. Eu vou deixar nos cargas também. E lá eu falo de desqualidades e defeitos da Persephone, qualidade e defeitos do Sukiô, mais upskill, né? Então, lá eu dou várias sugestões de upskill, inclusive upskill de treinamento. Eu, talvez, devo deixar a minha na conta principal 5, 3, 3, 4. Aí eu fecho o treinamento com esses upskill e vou guardar o resto para o Sukiô. E, no caso, a minha conta secundária, que eu devo ter que fazer live amanhã à tarde, tá? Então, vai ter hoje live de manhã. Amanhã à tarde vai ter live também. Jogar a DG, jogando com a Persephone tudo 1 e tudo 3 também, para trazer o vídeo. Provavelmente, na sexta-feira, que vai sair o vídeo dela no PVP. Tá? Ou amanhã, não sei. Enfim, né? Vamos ver isso daí. Então, aqui na troca limitada, nada diferente. Bauzinho do Shum. Cosmos Flop. Temos aí, volume de habilidade, que por enquanto ainda está o Orfeu. Rola muito de trocar por gema temporária aqui, né? Deixa eu já trocar. Para quem vai dar tiro, obviamente. E para quem não for flopar o Gato da Fortuna. Fica ligado que essas trocas limitadas não valem para o Gato da Fortuna. E vai ser 40 a menos para contar. Isso já gasta de uma vez, né? Temos aqui da alma da Pedra de Recarnação, para criar codos, para quem quiser. E temos aqui do Caça-Tesouro, que eu já comprei antes. E da troca da poeira, que eu já troquei antes também. Beleza? Então, é isso. Para quem... Isso aqui eu não sei se vale ter a pena. Principalmente para quem está no início do jogo. É quando você tiver sobrando muita gema, tipo mais de mil gemas. Aí, isso é uma opção. Você gastar livro azul, trocar no livro azul, ficar dando 60 diários. Que é o que eu faço, né? 60 diários, 60 semanais. Então, é isso. Então, reembolso aqui, né? Pay to Win, da medalha do lutador. Aqui a restituição dela, de tiro. Total gasto, Pay to Win. Echo, missões extras, resgate de Figo. E nos acessos mensais, que atualizou também. Temos a esquina do Xiong, que para quem já é na das antigas, já provavelmente tem, né? E temos aí o baú selecionável, que vai até o Minus. Então, é isso. Essa foi a primeira parte da atualização. Agora, nós vamos para a segunda parte do vídeo. Que é mostrar referente à atualização da loja, galera. Ah, cadê aqui? Então, aqui é a skin que eu falei para vocês, do Poseidon, né? Lá da skin do Shura aqui. Vou mostrar aqui para vocês darem uma comparação. Que é sim essa imagem, tá? Não tem nem o que... Aqui, ó. Esse carinha aqui é o Poseidon de capuz. Então, ele não é de terno, né? Só que aí, qual que é o lance? Aqui tem aquele easter egg do Poseidon, né, galera? Esse aqui, ó. Pastor do Mar. Que eu acho que ele vai vir como capitão. E aqui, ele é como se fosse... Como se fosse... A dessa vibe dos detetives. Ele deveria ser o vilão, o ladrão e tal. Mas, aqui, SSR. Que é servidor japonês também. Que é a nomenclatura lá de SSR. Então, é isso. Agora, eu vou falar para vocês sobre as skins, né? Que devem chegar. Ó, temos a June Cantora. Muito bom já que a June... Vai, geral, vai querer pegar as skins dela, né? Esse aí foi um print que a galera tirou. Que ontem eu tentei mostrar e não estava disponível, né? Temos aqui também... Essa aqui não vai ter, né? Porque não temos ela no global. Essa aqui, eu acho que a maioria de gente já tem, né? Eu não tenho certeza. Mas, aqui, ó. Já temos aqui o Hags, o Poseidon. Né? Temos o Kano. Tem quem mais aqui? Eu acho que só, né? Acho que só isso que atualizou. Teria mais personagens. Esse aqui é do servidor chinês. Poderia colocar novas personagens aqui. Novas cartas de skin. Ou manter essas skins. Mas, essas são as que tem lá. Tem pouca coisa a mais para falar a verdade. E, para fechar. A gente vai mostrar agora um pouquinho da atualização do aplicativo da GT. Mas, antes, não esquece de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. Se possível, compartilhar. Aquela moralzinha para o Nenzinho que acordou, madrugou hoje. 7 da manhã. Para fazer o videozinho aí. Para vocês morrendo de sono. E, é isso. Agora, é aqui, ó. No... No aplicativo. Então, ontem foi lançado o PVP do Jetamon. Eu só vou apresentar para vocês, que eu não entendi muito bem ainda. Até hoje, o que a gente faz com as recompensas, tá certo? Mas, eles liberaram para quem está há muito tempo jogando. A level a partir de 20. Não sei se vai chegar até o level 30, mas o limite anterior era level até 20. A arena está disponível. Cara, é um PVP muito tosco. E, eu vou tentar jogar aqui com vocês. É automático. É tipo arena do... Arena de Cavaleiros. Você só vê o resultado. Então, é bom que farma rápido também. Você tem direito a 10 lutas por dia. Então, começam a aparecer uns textos aqui. Nada a ver, ó. Jogou o oponente dentro da geladeira. É... Que mais? Venci lá. Desviou das garras do oponente. Pisou na cauda do oponente. E, que mais? Vamos ver o que eles vão falar de texto aqui, ó. Pegou o martelo de Thor e tomou um choque elétrico. Então, é um texto bem aleatório. E, é essa luta. Você tem como você esquipar para pegar as recompensas rápidas. Você ganha essas 74 moedas aqui. Dos cristais. Que é os próprios cristais que você gasta para evoluir os Getamon. Que é 5 pontos de arena. Eu não sei se vai ter recompensas interessantes para nós. É... Quando terminar isso daqui. Do Getamon. E, para quem não sabe. Você vai, tipo assim. Pegando os personagens aqui, ó. No monstro. Você vai ter que equivocar que tem raridade, tá? Eu tenho um lendário. Três raros. Três comuns. Eu já ouvi alguém comentando que tem também o épico. Que eu não consegui... Nenhum até hoje, tá? Então, vamos ganhando XP aqui. Eu sempre gasto a prioridade de gastar isso daqui, ó. Agora, a gente tem certeza que tem épico, né? É tudo gama. Tudo gama. Eu gasto... Ó. Eu já tenho aqui muito tempo que tem esse Getamon aqui. E é a primeira vez que vem um épico para mim, né? Então, já está aí para vocês. Então, eu não vou enrolar demais sobre isso. Porque o vídeo está muito longo. Então, se você souber alguma coisa, alguma informação sobre o Getamon, sobre o que a gente pode fazer com as recompensas, deixe aí nos comentários. E para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cards. Vai ter esses aí na tela. Não esqueça de conferir a loja VIP. Aí dos criadores de conteúdo também. A música acabou. Essa música é imbecil. E nos vemos no próximo vídeo. Ou live, hein? De nove até dez e meia. Para quem quiser bater papo ao vivo aí com Nem. Talvez eu entre um pouquinho antes, né? Não sei. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Hoje é a noite. Vídeo de vocações da Persephone. Ou a atualização aí do Suikyo. Qualquer coisa, amanhã a gente vai falar do Suikyo nos seus tiros. E também sobre o balanceamento dele. Se for pouco nef ou muito nef. Até o próximo vídeo. Então, valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho